Essa preocupação me fez evoluir, tanto profissionalmente e dentro do contexto de grupo, porque isso aí você pensa às vezes só no individual. Ele é um dos grandes ídolos do Flamengo. Conquistou diversos títulos com o clube, incluindo uma bola de prata pela revista Placar, por sua atuação individual no Campeonato Brasileiro. E não para por aí, ele também foi campeão da Copa América com a nossa seleção brasileira. Eu tenho o prazer de entrevistar a Tirson. A Tirson, que prazer receber você aqui hoje no assador, com essa vista maravilhosa para o pão de açúcar. Aproveitar até para falar do nosso patrocinador Assupralimentos. Que prazer te entrevistar aqui hoje. Antes de começar, esse bate-papo eu estou de óculos para brincar, né? Por causa do Renato Gaúcho, porque ele sempre é uma figura fantástica. E ele sempre dá aquelas entrevistas e tal, bota o óculos, mas não é meu estilo. Eu estava de óculos, né? Porque está sol, mas para entrevista eu gosto de olhar no olho. É um prazer imenso estar aqui. Que honra. Prazer é meu, Tirson. Essa vista aqui é maravilhosa. Eu moro aqui do lado, né? Pois é, você estava me contando. Tive o prazer e a honra morar aqui e lá no fundo. Lá no fundo, porque meu pai era militar. Então eu, essa parte aqui, pelo menos aqui, eu desfrutei de alguns anos da minha vida. Mas depois eu tive que sair. Aí eu fui ver que a realidade era um pouco além do que a gente imaginava, né? Mas é um prazer imenso. Então você está em casa aqui. Obrigada. Sucesso. É uma oportunidade muito legal de interagir com as pessoas e mostrar o outro lado. Contar um pouco da sua carreira, né? Muito legal. Obrigado. Muito bom. Tirson, você foi descoberto pelo Flamengo. E foi desenvolvido pelo Flamengo também, assinando um contrato com eles em 96 no Profissional. Mas como é que se deu todo o seu caminho até chegar a esse momento? Eu morei no Forte São João, que é lá no fundo, debaixo do Pão de Açúcar, quartel. Meu pai era militar. E a gente tinha o direito de morar dentro do quartel. E ali tinha uma escolinha dentro do Forte São João. E outras pessoas podiam fazer, era paga, né? Só que eu, para os militares, para as pessoas que moravam ali, tinha um desconto, aquela coisa toda. E eu fazia a escolinha ali. Então, iniciei minha vida jogando futebol ali. E ali eu joguei campo, joguei salão e joguei no asfalto. Porque ali tinha todos os aspectos de jogo de futebol. Porque a gente queria, às vezes, jogar no campo e não podia, porque só podia no horário da escolinha. E a quadra, às vezes, ficava cheia pelos mais velhos. E os pequenos não podiam jogar, senão tomava aquele cascudo. Sobrava o asfalto, né? E aí a gente ia para onde? Pô, o asfalto. Ia descalço no asfalto, jogava, botava paralepípeda dos dois lados. E jogava a bola ali, saia com o dedo todo rebentado. E ali, praticamente, né? Literalmente, praticamente, começou a minha vida como atleta profissional. Atleta profissional não, atleta como um jogador, uma pessoa que desenhava, sonhava ser um atleta. Quando você descobriu que você queria isso para a sua vida, seguir esse caminho. Porque, assim, na infância você tem aquela conversa de amigos, de crianças, né? Ah, o que você vai ser? O que você vai ser? E aí, uma das amigas perguntou, ah, o que você vai ser? Eu vou ser jogador do Flamengo. Todo mundo riu. Só que eu falei do rudo no meu coração. Eu nem sabia se eu ia ser ou não. Nem imaginei, né? Só queria ser o jogador do Flamengo. Você profetizou naquele momento, né? Eu acho que foi exatamente isso. A palavra foi essa. Profetizei e, graças a Deus, deu certo. Saí dali, fui para o Rio Comprido. Morar no Rio Comprido. Meu pai foi transferido de quartel. E aí a gente teve que transferir também, sair do quartel. E como a nossa vida era aqui no Rio, minha mãe já trabalhava no Miguel Couto. Era tecnólogo em raio-x do Miguel Couto. Meu pai foi para Resende. E meus irmãos também jogavam no Fluminense. Outros jogavam no Vasco. E aí falaram, ah, vamos, vamos ficar aqui mesmo. E eu estava iniciando ainda a minha vida, ainda de... Era muito jovem. Eu já jogava ali no Flamengo, nas categorias de base. Em 88 eu comecei a jogar salão no Flamengo. Então assim, paralelamente, salão em campo foi minha vida. Depois que eu saí do Porto São João. E você sente que um dá suporte para o outro em termos de técnica? Hoje eu não sei. Hoje eu não sei tanto se dá tanta quanto antigamente. Por quê? Antigamente a quadra era menor. Pelo menos é o meu raciocínio. Não acompanhei mais a evolução do salão nessa nova regra. A quadra sendo menor, você tem que ter um raciocínio muito rápido. Você tem habilidade, você tem que estar o tempo todo com a bola. O adversário está próximo, toda hora marcando em cima. Então você tem que se movimentar, você tem que dar amplitude. Você tem que fazer toda essa parte motora dentro de uma quadra de futebol. Uma quadra de salão. E isso me facilitou muito, minha evolução técnica. Hoje a quadra aumentou. Então hoje eu vejo que é muita transição. É muita velocidade. Então essa mudou-se um pouco a forma de jogar o futebol de salão. Mas me ajudou muito. Me ajudou muito. E assim, eu joguei até juvenil. Que é juvenil. Depois é adulto. É a última categoria. Engraçado. Nossa, tem o tempo, né? Tem, fica à vontade. E é engraçado que eu já jogava salão em campo no Flamengo. E autorizado, né? Era autorizado pelo Flamengo campo. Eu joguei campo, salão no Flamengo. Depois eu fui para o Grajaú. E depois eu fui para o Vila Isabel. E aí eu já estava lá nos juniores do Flamengo. Quase, véspera ali, próximo do profissional. Não tinha contrato ainda assinado. E aí eu estava jogando salão, porque é onde dava uma granazinha. E, pô. Fomos jogar contra quem? Quem? Contra o Flamengo na Gávea. Vila Isabel e Flamengo. Era semifinal. Ganhamos de oito a sete. Fiz três gols. É mesmo? Aí, só que aí o diretor do Flamengo foi lá e chamou o Isaías Chinoco. Porque eu estava jogando. Mas eu estava tranquilo, porque eu estava autorizado a jogar. E aí eu fiz três gols e tal. Isso aí foi no sábado. Aí o Isaías Chinoco, ele foi na segunda-feira. Ele falava um pouco, né? Ele tinha... Ele era engraçado, né? E aí ele era gago. Era pouco gago na época. E aí ele... Ô, ô, ô... Ah, Tirso. Eu quero falar com você. Aí eu falei, ih, ferro. Aí eu parei e conversei com ele. Ele falou assim pra mim, ó. Você agora tem que escolher. Futebol de salão ou futebol de campo. Falei, professor. Só falta um jogo, professor. Você me liberou. Você me autorizou a jogar. Só falta um jogo. Afinal, vai ser até aqui na Gávea contra o... É... Grajou o Calta. Eu grajou o tênis, não lembro. Você tem que escolher. Não pode mais jogar. Você escolhe. Ou aqui ou ali. Eu nunca mais joguei salão. Ficou fora da última do salão? Ficou fora. Os caras, não, eu te pago mais. Falei, não. Sem dinheiro nenhum. Eu quero ser jogador do Flamengo. Eu quero ser jogador profissional. E de campo, né? Exatamente. Foi ali que praticamente ali eu vi que o Flamengo estava acreditando muito no meu potencial, no meu talento. E logo no ano seguinte eu assinei o primeiro contrato profissional, né? Foi em 95. Em 95 eu assinei o primeiro ano, é, o primeiro contrato. Em 96 já subi profissional. Em 97 já joguei a final da Copa do Brasil. Já tinha sido campeão carioca. Em 96 também, mas não jogando, né? Subia, descia, não ficava só fazendo aquele acompanhamento das categorias profissionais. Você ficava fazendo essa transição. Em 98 eu fui emprestado para o Santos. Aí entra a minha grande causa, né? Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. Você foi emprestado para o Santos num momento que você estava praticamente num auge no Flamengo. É, porque assim, nesse momento eu entendo que o Flamengo estava fazendo uma aposta de trazer alguns jogadores consagrados para algumas posições que eram carentes. O Flamengo já tinha trago o Zé Roberto, o grande, né? Virou um dos maiores laterais esquerdo, meias do mundo, né? Tenho maior admiração por ele. Já tinha trago ele da portuguesa, só que ele não jogava de lateral, ele jogava como meia, meia atacante. Só que eu acho que eles queriam um atacante, queriam o Marcos Assunção, um volante. E o Santos precisava de um lateral e de um ponta. Foi eu e o Lúcio Bala, para lá. Foi a troca. E eu lembro até hoje, eu vim aqui para o apartamento, morava com meus pais ainda aqui no Flamengo, né? Nesse prédio do Flamengo aqui. E eu cheguei em casa chorando. Aí meu pai perguntou o que foi, foi aquilo que aconteceu alguma coisa no treino, não, pai. O Flamengo quer me emprestar para o Santos. Aí ele, né, não era, eles não tinham a noção ainda, porque nunca foram do meio do futebol, né? Meu pai era só apaixonado por futebol. E eu, muito triste... Só para explicar aqui, como é que funciona essa questão de empréstimo entre os times? É, porque na verdade, antigamente, hoje em dia, você já pega um menino de 10 anos, já tem empresário. Antigamente o jogador tinha que primeiro virar um atleta renomado, o empresário vir começar a correr atrás de negociação. Então assim, foi de clube para clube. No meio ali, se teve algum empresário, eu não sei, porque eu não tinha empresário. E aí eu cheguei em casa, né, vim para casa, muito triste, chorando, chorando. Falei, eu não quero ir, eu não vou, eu não vou. Cabeça quente. Lembro até hoje. Aí minha esposa estava comigo, né, antigamente era namorada. Deitamos no chão, à tarde, para ver um filme, né, na sala. E aí dormimos um pouco, tal, a noite de novo, aquilo na minha cabeça. Só que no dia seguinte, eles já queriam a resposta. Falei, eu não vou, eu não vou. E meu pai não podia dar muita instrução, porque meus pais não entendiam o que era o futebol, né, naquele sentido de negociação. E eu fui, acabei voltando para o treino no dia seguinte, aí o Clemer, goleiro, chegou a dizer, o que está acontecendo, estou vendo você triste, porque eu sou muito alegre, né. Eu chegava brincando, zoando todo mundo no vestiário, tudo. E até tem um apelido meu que é Louro José, porque falava pra caraca, né. Isso aí quase ninguém sabe. É, uma curiosidade. E aí eu, pô, estava calado, muito triste no vestiário, trocando de roupa, né, com aquela indignação que eu não queria ir. E o Clemer chegou pra mim, o que está acontecendo? Você é um cara alegre, pra cima, pra frente. Aí eu chamei pro Clemer, os caras querem me emprestar pro Santos. Aí ele, eu falei, mas por que você não quer ir? Falei, não, eu quero, pô, já fui a final da Copa do Brasil, campeão carioca. Eu não quero ir, não, Atchison. É bom pra tua evolução, pro teu crescimento. O Santos, a gente sabe que é time grande, mas, pô, né, ele falou que o Santos é uma estrutura fantástica. Aí aquilo ali, eu falo, você, vai, cara, vai que vai ser bom pra você. Falei, pô, uma visão de um cara que já está há um tempão no mercado do futebol, um cara já consagrado, né, já tinha sido vice-cambeão brasileiro. Aí eu falei, pô, uma visão de um cara que... Aí eu comecei a repensar, falei, pô. Aí passou a tarde, eles me ligaram do Flamengo, falei, eu vou. Conversei com a família e tomei a decisão de ir pro Santos sem querer ir. Fui lá, joguei muito. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Consegui o título da Mercosul Comembol, Mercosul, né. Aí, com isso, eu não queria mais voltar pro Flamengo. Porque o Santos queria comprar, o presidente do Santos, Samir, chegou pra mim e falou assim, nós estamos tentando comprar, estamos fazendo de tudo, eu quero saber se você quer ficar. Falei, eu quero ficar, pode comprar. Aí o Flamengo não queria mais vender. Viu a atuação lá, né? É, o Flamengo não queria mais vender, pediu pra que eu pudesse retornar, e eu retornei. Aí foi, minha vida deu um segmento de amor ao Flamengo incrível, porque acabei marcando uma geração num momento muito delicado, né, um momento difícil do clube, financeiramente, de estrutura, né, a gente tinha muita dificuldade. E depois que o Romário e o Sávio saíram, não tinha um ídolo. O Flamengo ficou sem aquela figura ídolo, né. E eu comecei a despontar, fazer gols em clássico, e isso acabou marcando muito, ganhando título internacional, ganhando título carioca. E isso acabou marcando uma geração, um momento. E hoje, até hoje, quando eu saio na rua, eu vou em alguns lugares, é muito gratificante. porque, em algum momento, o torcedor fala, eu sou teu fã porque você levou o Flamengo nas costas, você é o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Aí o senhor fala, nossa, né, você fica realmente... Porque a gente não tinha rede social, né. Sim, era das notícias que aconteciam, né. Era da notícia regional e da televisão, não tinha rede social. E isso ali me deixou encantado. E eu vou hoje, participo de alguns eventos fora do Rio, viajo para o Master, ou eventos de torcidas, embaixada e consulada. Pô, isso aí é uma coisa que... Cada lugar que eu vou é uma foto, é um momento. Um cara que te dá uma mensagem de... Pô, aquele show que você fez, eu não sei o quê. Vários artircinhos, né. Eu falo artircinhos porque eu sou o mais velho, né. Vários artircinhos surgiram pelo fato do meu nome, do meu momento no Flamengo. E você era um lateral que fazia gol, né. Então, essa aqui foi o grande... Eu acho que eu deixei até um pouco de... Torcedor um pouco mal acostumado. Que eu acabei ali fazendo um momento de transição, né. Os laterais começaram a apoiar muito. Fazer aquela... E aí você tinha mais liberdade de chegar mais no ataque. Eu arriscava muito o chute de fora da área. E aí tive algumas felicidades de fazer gol, né. E aí acaba marcando realmente o momento na história. Você contou que você ouviu o conselho de um colega seu. Você é uma pessoa que ouve muito os conselhos das pessoas, né. De quem você tem como referência. Pô, eu tenho uma história legal. Eu acho que até ilustra isso que você está falando. Tem um momento que o Flamengo estava vivendo em 97. O Flamengo estava vivendo no campeonato brasileiro. Um momento difícil, delicado no campeonato. Perdendo. Paraná veio aqui, ganhou de quatro. O Curitiba veio, ganhou de três. Outro time vinha, ganhava de não sei o que. A gente estava num momento muito ruim. E aí o Zico foi e me chamou. Lá no centro de treinamento dele, o Certo Zia. Falei, pô, o Zicão quer falar comigo, né. Naquela época a gente não tinha nem muito contato, né. Pô, o Zicão quer falar, né. O Galo, vamos lá ver. O Galo quer falar. Eu crente que ele quer ser meu empresário, né. Falei, pô, o Zicão vai ser meu empresário. Aí o Zicão chegou, bateu meu papo antes e tal. Aí ele falou, senta aqui, garoto. Preciso falar contigo e tal. Aí eu sentei. A gente queria falar um negócio, né. Pra me botar lá em cima. Ele falou assim, ó. Primeira coisa do lateral é marcar. O Flamengo tá uma merda. Aí eu, pô, já falei, caralho. O Galo, eu vim pra cá por uma expectativa. Tô tomando uma chamada na... Falei, pô. E aí com isso eu falei, pô. Eu comecei a ver que o lado ofensivo era muito bom. Mas o defensivo eu tinha que melhorar. Porque eu não era ponto... Não era lateral. Eu nunca fui lateral. Eu era ponto esquerda. Eu vi e virei lateral por uma ocasião do destino. Porque nas categorias de base não tinha lateral. Eu era quarto ponto esquerda. Ia ser mandado embora. Franzinho magrinho. Eu falei, pô. E ali eu comecei a ver que o Zico falou, pô. Tá faltando alguma parte. Eu queria, na defesa, que eu tenho que ficar um pouco mais. Ele falou, pô. Bacana como até fora do contexto ele se importa com a construção do time, né? Eu não arrepio, cara. Eu falo pro Zico, cara. Me arrepio de coração mesmo, de verdade. Que a gente sempre teve admiração pelo ídolo, né? O Zico, né? Você olha assim, o Galo é o maior ídolo pra mim do Flamengo. Porque eu peguei uma geração toda. Lógico, aquele time, vários grandes ídolos tem ali. Mas a grande referência é a gente ver o Zico. E aí você fala assim, pô. O cara foi um dos maiores ídolos até do futebol mundial. Sim. Aí quando você começa a ter um pouco de amizade com o ciclo dele de amizade. Familiar, né? Conheço os filhos. Vou jogar bola com ele na casa deles. No CFC, em viagem do Zico 10. E aí você tá tendo contato com ele toda hora, todo momento. E a cada viagem é uma coisa que te deixa feliz, cara. Porque ele é tão simples, tão humilde. E atende todas as pessoas iguais. E aí você fala, caraca, ele é diferenciado. Aquilo ali me fez, eu acho que, dar um salto na minha vida profissional. Porque você acaba alertando, né? Você acaba se preocupando com algumas situações. E aí eu fui evoluindo essa parte defensiva, né? Lógico, eu nunca fui um marcador nato. Mas fazia bem a fechar a linha da defesa bem. Começou a se preocupar mais com isso. Essa preocupação me fez evoluir. Tanto profissionalmente, né? Mas... E dentro do contexto de grupo, né? Porque isso aí você pensa às vezes só no individual. Porque você quer também mostrar o seu lado para chamar a atenção das pessoas. Você quer virar um grande ídolo do clube. E aquilo ali você vai se preocupando no contexto de grupo, né? E aquilo ali fez tão rico. O cara, para mim, é um dos caras que é sensacional. E depois disso você foi para o Juventus, né? Foi sua primeira experiência internacional. A Juventus, assim, se eu tivesse, se eu fosse mais, assim... Porque eu não tive empresário. Naquele momento ali era uma negociação. Não era para ter ido para a Juventus. Na verdade, era para ir para o Barcelona. Porque a contratação era para o Barcelona. O empresário que veio aqui, ele veio me levar para o Barcelona. E nessa viagem, eu pedi meu pai para ir. Para acompanhar, para saber. Porque eu não sabia qual era a proposta. Se era verdade, se era mentira. Aí, meu pai, chegando no meio da viagem, chegando em Barcelona, meu pai chegou lá e o empresário falou ó, agora a gente não pode fazer nada no Barcelona. Aí, meu pai, sem entender, ele falava um pouco espanhol rápido. Aí, falou, ó, Barcelona está com impeachment do presidente. E quando tem essa figura com problema, ela não pode contratar e nem vender ninguém. Então, você tem que esperar. Mas eu tenho uma opção. Tenho uma carta na manga. O empresário falou. O empresário já consagrado lá, forte, no mercado. Falou, tem a Juventus. Aí, meu pai me ligou, perguntou, se ele está na Europa, já vai lá ver qual é, né? Sim, é do lado ali, né? Falava. Qualquer duas horinhas, você já está lá. Aí, chegou lá, a Juventus fez uma proposta muito boa. Eu ganhava muito pouco aqui. Eu ganhava um salário baixo. E aí, naquele meio tempo, eu fui para a Juventus. Aí, eu falo, se eu tivesse uma orientação melhor, eu esperaria a Copa do Mundo. Porque era a véspera da Copa. Foi no ano de 2000, eu fui em 2001. Então, tinha 2001, 2002. Um ano e meio para a Copa. E aí, eu não fui para a Copa do Mundo. Porque eu acabei indo para a Juventus. E lá, não passava-se tantos jogos do campeonato. Eu cheguei lá, tive o problema de dengue, hemorrágica. Fiquei internado uns 20 dias. Minha plaqueta foi para 5 mil, achando que era leucemia. Minha cabeça, achando que... Aí, eu fiz aquele exame do osso, para tirar da medula. Aí, a minha cabeça já não estava mais. Eu só podia jogar se eu tivesse o meu sangue lá em cima, a plaqueta. A plaqueta tivesse 120, ela oscilava, alternava muito. De 100 a 150, ela ficava alternando ali. E lá, não sabia o que era. Quando eu cheguei lá, eu treinava, ficava tudo roxo. Falei, pô, mas eu estou muito cansada. Deve ser o tipo de treino, deve ser alguma coisa diferente. Nada. Eu fiquei dessa forma. E eles lá não sabiam o que eu tinha. É, porque você saiu. Certamente, você saiu daqui com dengue. Fiz todos os times de exame, fiz o da leucemia. Aquele momento ali foi muito triste. Minha esposa grávida. Em casa, eu fui para o hospital, fazendo o hospital público. Porque era o melhor, né? Chegando lá, o médico falou, você não tem nada. A gente não sabe o que você tem. Minha plaqueta se cumpriu. Bom, mas por um lado, dá um alívio também, né? Não, dá um alívio porque não é leucemia. Mas, pô, eu fico preocupado para saber o que você tem, pô. Quanto tempo demorou para você descobrir? Não, até então, eu fiquei seis meses na Itália, no período de janeiro a junho, no período do campeonato, da segunda fase, do campeonato italiano. Eu fiquei esses três meses sem saber o que eu tinha. Aí eu voltei para o Brasil, fui na hematologista. Ela fez todos os exames, né? Olhou, fez tudo lá. Aí me mostrou tudo, falou, Tienso, você não tem nada. Só tem uma explicação, não tem outra explicação, só tem uma. Dengue. Porque aqui era epidemia naquela época, e ali foi uma tristeza muito grande. Então, eu falo, na parte de futebol, se eu tivesse para escolher de novo, eu tivesse hoje uma cabeça, é... Vinícius Júnior hoje, né? Poderia ter esperado um pouquinho mais, mas já foi vendido, já menino. Não tinha escolha, foi vendido. Eu não, já era o ídolo do Flamengo. Você não teria ido nesse momento? Olhando pelo contexto, eu esperaria uma Copa do Mundo, e depois eu iria para o clube certo. Agora, o futebol italiano, ele te deu uma base muito boa também, e muitos aprendizados também, né? Principalmente defensivo. Conta um pouco, assim, quais foram os aprendizados mais marcantes na sua estadia por lá. É uma cultura de futebol diferente, né? A gente se preocupa primeiro em se defender. Naquele momento, naquela época que eu joguei, era praticamente defensivo o tempo todo. A linha de quatro, o lateral, não podia passar de jeito nenhum. raramente, se ele passasse duas, três vezes, no máximo, do meio campo, já era coisa do treinador de chamar atenção. Como não foi a Juventus que veio atrás de mim, é o empresário que era uma oportunidade para a Juventus também. Eu, como lateral ofensivo, naquela cultura, não estava me encaixando muito bem. E lá já tinha Pessotto, que era da seleção italiana, Zambrota, que estava iniciando a carreira como já na seleção, mas já era um um cara que tinha um potencial muito grande. E aí você brinca com dois laterais de um nível tão alto quanto, mas defensivamente, muito melhor que você. Num futebol que, primeiro, é defensivo. Que não era o seu forte, né? Que não era o meu forte. Você sai daqui como um ídolo, chega lá num espaço que todo mundo é ídolo, né? Todo mundo é grande, mas que eu não conseguia achar o meu espaço. E pra piorar, o treinador começou, pra piorar ou melhorar, começou a me botar de meia. Só que no lugar do Zidane, eu falei, calma aí, tá tudo errado, o Ancelotti. Não tá dando, o Marcelo Ancelotti. Calma aí, segura o tom. Aí o Ancelotti, naquele momento, começava a me utilizar no meio, ele me utilizou muito, né? Mas defensivamente, eu aprendi, cresci, né? Muito com isso. E o Marcelo Lippe, quando chegou, o treinador, eu não tive espaço. Ele já chegou, já não gostava, parecia que eu já tinha feito alguma coisa pra ele. Não sei o quê. Eu não sei se o Ronaldinho, eu até brinco, né? Eu não sei se o Ronaldinho Fenômeno fez alguma coisa pra ele lá na Inter, que ele já chegou descontando em mim que era brasileiro. mas ele não vale, né? Pô, mas eu não era. Ele descontou no primeiro brasileiro que vim. Eu brinco, né? É uma brincadeira que não tem nada a ver, mas o Ancelotti, o Lippe não me utilizava. Eu tava muito bem, já tava melhor, lógico, já tava adaptado, já tinha feito a pré-temporada, já tava com a saúde boa. Os jogadores, Edgar David, Zidane, o Trezeguer, eles falavam pra mim, pô, não sei por que que você não tem chance, não sei por quê, porque a gente treinava, ia pro jogo, às vezes eu ia pra tribuna, sobreviso, né? Que fala, você é relacionado, mas não é, não fica no banco, porque naquela época tinha uma numeração. E aquilo ali, você vai, né? Você, pô, chega um certo tempo que você tá chegando véspera de Copa do Mundo, você sabe o que você quer jogar, você tem o sonho de ir pra uma Copa, e foi onde que eu falei, ah, vou fazer um acordo com a Juventus, vou pedir um empréstimo, volto pro Flamengo ou pra algum time brasileiro e tento resgatar meu futebol pra ir pra Copa do Mundo. O meu sonho era dar continuidade à minha carreira e ir pra uma Copa do Mundo. E era o meu momento na seleção, o Roberto Carlos, eu tava sendo Roberto Carlos, né, Oconcu, primeiro, titular absoluto. mas tinha uma lacuna ali pra ser reserva dele, que era uma briga absurda, né? Eu tava sendo convocado, aí tinha Serginho, Felipe, Gilberto, Júnior, Silvinho, André, Fábio Aurélio, me desculpa aí, gente, se eu tô esquecendo alguém, mas só pra lembrar, cara, mas você bota aí, são sete na lateral com potencial absurdo pra ser até titulado da seleção brasileira. E com isso, Zé Roberto também, que era meia, mas ele jogava de lateral. E assim, você sonha com aquele teu sonho, com aquele desejo de tentar chegar numa Copa do Mundo. E eu tentei voltar pro Flamengo, voltei pro Flamengo, joguei até bem, fui o melhor jogador do campeonato brasileiro e do... bola de prata, né? Mas o ciclo da seleção já tava desenhado, ali já tava fechadinho o grupo, né? Então, acabei não conseguindo, levei uma... uma cirurgia no joelho, eu fui, né? Tenho que operar, voltei pra Juventus e acabei que não consegui dar continuidade. A Juventus viu que ia demorar, queria fazer o acordo pra rescindir o contrato e eu falava, vambora, vamos fazer. Coisa de... de orientação, Hoje, se eu tivesse como empresário, eu orientaria totalmente diferente todos os atletas, né? hoje eu já tenho uma artrose que me carrega na vida com isso, mas são escolhas, né? Não tem como você falar, ah, se eu não escolhesse, eu ficasse lá ou se eu não fosse, poderia dar certo ou não. Eu escolhi, deu errado, no sentido profissional, de carreira, né? Mas você conseguiu se, enfim, retomar a sua posição de ídolo do Flamengo aqui e depois que você voltou, né? Esse lado do Flamengo, esse lado histórico de ídolo do Flamengo, a torcida sempre me abraçou muito bem com isso, né? É, e te abraça até hoje. E depois do Flamengo, então, você atuou algumas vezes como treinador? Sim, sim. Como é que é essa mudança de campo para treinador? O que você sentiu profissionalmente? Eu já fui empresário, empresário de jogador, de futebol. Aí eu saí, fui comentarista, lado de vocês aí. Da Fox Sports, né? Da Fox Sports, foi muito, muito legal, gostei muito desse lado. Me aguçou uma situação e a minha esposa falava, você sempre está discutindo com o meu pai sobre futebol, vai estudar aí, futebol. E eu gosto. Fui estudar, fui fazer os cursos da BTF, CBF, curso de treinador e gestão esportiva, né? Vou até fazer agora da FGV. Dando segmento ao estudo, né? Porque a gente não pode parar. Você está abrindo outras frentes também, né? Inclusive é uma coisa que eu vou falar. Além do seu canal no YouTube, que o Atilson tem um canal no YouTube, se inscrevam, assistam. Agora eu aprendi. Não só se inscrevam no dela não, tá? Vai lá no meu também, no canal do Atilson, se inscreva lá, mete o sininho, mete o like, mete... Isso aí. É barada toda, né? É isso aí. Porque você se inscrevendo, chega lá o sininho, já tem notificação. Estou aprendendo. E aqui também, quem assistia a entrevista e não foi inscrito ainda no canal... Vem para o canal e acompanha também aqui, se inscreva aqui. E o do dela vem para o meu também. Vamos fazer essa... Exatamente. Mas você está abrindo outras frentes agora, né? Você está abrindo uma... Você está iniciando uma carreira até como empresário, pode-se dizer, né? É, eu já me meti nesse lado empresarial, sem ser do futebol, o lado empresarial mesmo de negócios, business, de restaurante, pizzaria, transporte escolar. E hoje está me surgindo uma possibilidade que eu acho incrível, né? Principalmente quando a gente fala de preservar o meio ambiente. Eu adoro, porque minha filha me traz isso, minha filhada me levou para o Gully do Bem. O Gully do Bem é um projeto muito legal que eles fazem a limpeza na praia, eles buscam saco, lixo, tudo, vai recolhendo. E eu fui fazer algumas campanhas com eles. E eu achei super legal aquilo ali por achar que é o certo, o correto. A gente bota lá o canudinho de não sei o que, minha filha vai lá comprar canudo de não sei o que lá. Aí compra aqueles copos que... Reutilizáveis. Essa parada toda aí. Então eu estou adorando essa parada, esse lado, porque a gente está vendo que o mundo está mudando e a gente está vendo tantas coisas acontecerem, né? E a gente sabe que quando entra ali dentro da água um plástico daquele ali, vai levar muito, muitos anos para sair da natureza. E aí com isso eu comecei a me preocupar e me surgiu uma situação muito bacana. Um amigo meu conhece uma empresa, uns empresários que desenvolveram uma válvula muito legal. Uma válvula que ela dá uma... Ela potencializa a chama do gás e ela utiliza o gás todo dentro do bujão. E com isso ela economiza 30% a 50% para a economia do estabelecimento e também diminuindo o CO2 do ambiente. Aí eu falei, opa, gostei dessa parada aí. Já está me... Com tudo isso aí que você está falando, já está me... já está me chamando a atenção. E eles me chamaram para começar a entender melhor essa situação e foi onde que eu comecei a entrar junto de cabeça nesse projeto, principalmente se falando de preservar o meio ambiente. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o projeto e é muito legal. E vamos juntos. Vamos juntos. Em breve a galera vai estar aí. Com certeza. E você esteve no nosso grupo de empresários no G10. Foi homenageado. E aí, como é essa relação atleta, empresários? O que dá para trazer à tona dessa relação? Cara, aquele evento foi um dos eventos mais lindos que eu pude participar. tinha uma energia, uma sinergia ali dentro, tinha uma coisa, uma vibração, tinha uma... Aquela energia toda tão bacana que tinha dentro daquele grupo ali, cara, que eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. Parabéns, Marquinhos, aí, para você. Cara, eu achei aquilo ali fantástico porque você reúne tantos empresários, mas você acaba trazendo o lado do esporte para conviver. Porque o esporte, o esporte não é só o esporte, o esporte é marido, além do esporte. A gente vivencia tanta coisa dentro do futebol ou do esporte em si que você traz situações para os empresarial, para o lado empresarial. São duas esferas que se... Acaba sendo unindo. Que tem uma sinergia, né? Acaba sendo unindo. Então, assim, eu particularmente gostei muito e com isso, eu posso até falar com essa situação da Ecochama, me chamou a atenção. O primeiro lado que me surgiu à cabeça foi, ó, a gente tem que levar esse projeto para os empresariados, os empresariados, ver como é que funciona a Ecochama. Liguei para vocês, vocês ficaram encantados, abriu a porta e vai ser em breve aí a gente vai estar fazendo essa apresentação. Então, assim, eu gostei muito, gostei muito de conviver naquele momento ali com vocês. Não, o prazer é todo nosso e estar convidado para todos os próximos a partir de agora, a Tirson. A Tirson, obrigada pela entrevista, obrigada por ter compartilhado algumas curiosidades da sua carreira. Enfim, você, além de ser um ídolo do Flamengo, é uma simpatia de pessoa. Obrigado. Até você já sabe do meu apelido, Louro José. Pois é, está vendo? Eu que agradeço, espero que realmente tenha conseguido chegar numa expectativa bacana da entrevista, quando a gente inicia sempre uma ideia de youtuber, de canal, de entretenimento, a gente sempre fica preocupado no conteúdo que você vai passar para as pessoas, né? É, verdade. E essa preocupação é comigo também e eu fico muito... E quando tem um papo assim bem bacana é muito gratificante. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Então, galera, vai lá, se inscreva, bate um likezinho, mete um sininho e bota lá para cima, vó? É isso aí. Obrigada. É isso, cara, eu que agradeço. Parabéns, sucesso. E eu quero te presentear também com o kit da Supra Alimentos, que é nosso patrocinador aqui no canal. Supra Alimentos. Aqui, ó, meter bronca, hein? Isso aí. O que é que tem aqui dentro que eu estou curioso? Sabe, não? Condimentos, temperos, tem uma linha que com certeza vai deixar... É? Então, beleza. Fechou. Depois eu tiro foto lá utilizando e te mando. Legal. Obrigado, hein?